Socorro Melo se considera multi-atleta. Há cerca de 10 anos se dedica ao esporte. Ela corre, pedala, faz academia e já se aventura em natação. Ela acordou cedinho para participar do último treino de canoagem. A competição acontecerá no próximo fim de semana, com largada da Praia Artificial de Altamira. Então, eu já pratico esporte já faz assim uns 10 anos, né? Mas eu sou muito variada, eu não gosto da mesma coisa, né? Eu gosto de correr, agora eu estou aprendendo a nadar, porque minha meta é atravessar o Rio Xingu antes dos 60, já vou fazer 59. Então, diz que massa eu vou conseguir. E a canoagem, eu sou apaixonada, é muito bom descer, né? E hoje vamos participar lá de São Sebastião. E eu quero aqui convidar todas as mulheres. Vamos lá, meninas! Olha, tem poucas mulheres, mas ainda tem vaga para nós. Vamos lá! Esse é o último treinamento antes do percurso, que será de 9 quilômetros. Cerca de 40 atletas vão participar da competição. O Josivan é militar e vai participar pela primeira vez de uma competição de canoagem. As expectativas para conseguir chegar ao lugar mais alto do pódio é grande, mesmo sabendo que tem muita concorrência. A expectativa está muito grande, né? É um super evento que vai ter, né? Do São Sebastião, do Centenário. E a gente está na expectativa grande, treinando, fazendo... Vamos fazer corrida de rua da SKM e a canoagem, né? Isso, é o último treinamento, né? Foi o reconhecimento da prova, do percurso que vai ser realizado. E para a gente ver, né? Como é que está o nosso tempo, como é que está o nosso desempenho. Uma semana antes da competição, as inscrições seguem abertas até o próximo dia 18 e podem ser feitas através do site www.ticketsport.com.br ou acessar o link através do perfil oficial Provas São Sebastião no Instagram. Então, nós temos 40 vagas disponíveis, fora o pessoal do staff, né? Que vai dar o apoio em segurança para toda a prova, né? Hoje já temos 20 inscritos, né? E provavelmente com a prorrogação teremos aí um número maior. É isso que a gente espera, né? E convida a população, né? Aos canoeiros, né? As pessoas que praticam aí a remada, né? Então, a gente está precisando de ingressar mais pessoas para abrilhantar muito mais ainda essa prova inédita que é a descida do Igarapé-Panelas até o Rio Xingu.